Na vida você escolhe praticamente tudo. Seu time de futebol, sua profissão, seus amigos, sua mulher ou seu marido, se vai para a esquerda ou para a direita. Pensando nisso, a ICAP lançou o MyCAP, um home broker onde você escolhe quanto quer pagar. Abra sua conta agora, www.mycap.com.br MyCAP, só aqui você escolhe.